Ho ho ho! Olá! Voltei! Um grande prazer estar de novo com vocês aqui nesse programa maravilhoso, depois de férias tão produtivas, em que eu basicamente só comi, dormi, joguei videogame e vi série de TV. A gente já começa juntos, com dados muito interessantes sobre os games mais vendidos de 2018 e com Kingdom Hearts 3 aparecendo em site pornô. Eu já explico do que se trata. Meu nome é Guilherme Dias e a seguir as novidades mais quentes desta quarta-feira no mundo dos videogames. Simbora! Resident Evil 2 Remake sai amanhã e pra vocês já ficarem preparados tem guias no site do Voxel pra fazer algumas das coisas mais legais do jogo, tipo liberar o modo quarto sobrevivente ou fourth survivor com o Hank e o Tofu Survivor. Aliás, fica aí uma curiosidade, dessa vez no remake, o modelo 3D do Tofu foi realmente escaneado de um Tofu de verdade. Tem também um guia pra você encontrar todos os upgrades de armas, pra vocês se sentirem menos indefesos durante as sequências de cagaço que vocês vão encontrar durante o jogo. Além disso, hoje o Vini Munhoz, que foi quem fez a resenha do game e escreveu esses guias, mas zerou o game ao vivo em algumas horas e você pode confiar em todas essas coisas que eu falei nos links que estão aqui na descrição deste vídeo. Videogame pode movimentar muito dinheiro. A ISA, que é a Associação de Software de Entretenimento, se juntou aos especialistas em dados do NPD Group para montar um relatório sobre quanta grana os games geraram em 2018 nos Estados Unidos. Foram 43,3 bilhões de dólares. 18% de crescimento em relação ao ano passado. Um recorde. Esses números incluem consoles, PC e dispositivos móveis e revelam ainda que o crescimento veio da receita de hardware, acessórios, softwares e também de serviços de assinatura. São mais de 150 milhões de jogadores e 220 mil empregados nos Estados Unidos. Vale a pena dizer também que pelo menos 500 universidades oferecem cursos relacionados aos games. Esses dados ainda dizem que no último mês do ano, o Nintendo Switch foi o campeão em geração de receita nos Estados Unidos em hardware e em software. Aliás, em 2018 inteiro, a Nintendo foi a empresa que mais gerou dinheiro com softwares, com jogos. Algo que não acontecia desde 2009. Super Smash Bros. Ultimate não apenas foi o jogo mais vendido de dezembro, como foi o exclusivo que mais vendeu em seu lançamento em toda a história do mercado de games americano. Agora, bora dar uma olhadinha no top 20, nos 20 games mais vendidos do ano para analisar umas coisas meio curiosas, meio interessantes que pintaram por ali. O topo do ranking fica com o Red Dead Redemption 2 e o último Call of Duty, o que não surpreende muita gente. Mas o NBA 2K e o Madden 19 estão em terceiro e quarto lugares, respectivamente. E meu amigo, isso é muito doido, mesmo para o padrão dos Estados Unidos. O Smash Ultimate, com menos de um mês de lançamento, conseguiu ficar em quinto lugar geral de 2018, o que é super impressionante. Outra surpresa foi ver o Marvel's Spider-Man vender mais que o God of War. A Ubisoft conseguiu o seu espaço no top 10 com suas duas principais séries. GTA V é a eterna impressora de dinheiro e volta a aparecer, assim como outros bestsellers de 2017, como Zelda Breath of the Wild, Mario Odyssey e o COD WW2. E aí, quais desses dados vocês acharam os mais inesperados? Contem pra gente aqui nos comentários. Agora, um rápido lembrante pra vocês aí que são usuários ainda do Wii. O Wii Shop Channel vai ser encerrado pra sempre na semana que vem, dia 30. Após essa data, vai ser impossível comprar qualquer coisa no WiiWare ou no Virtual Console. Então, se você ainda tem o Wii Points, tem que gastar agora ou eles serão apagados pra sempre. Itens já comprados podem ser baixados no console de novo, mas em algum momento do futuro esse serviço também vai ser desativado. Por fim, qualquer aplicativo de vídeo sob demanda também para de funcionar no console no dia 30. Então, fique esperto. Se você ainda tem coisa pra gastar, corre lá. A desenvolvedora Cloud Imperium divulgou o relatório de gastos do seu megalomaníaco Star Citizen e revelou que até agora já foram gastos quase 200 milhões de dólares no projeto. O jogo, financiado coletivamente pelo Kickstarter, é recordista na plataforma de crowdfunding e já está em desenvolvimento desde 2012. Mesmo assim, ainda tem um longo caminho pela frente antes de ele ficar pronto e o primeiro teste beta sai só na metade do ano que vem ainda. Vale lembrar que além do jogo multiplayer de multidões, que é o Star Citizen principal, tem também uma campanha single player Squadron 42 com vários grandes nomes de Hollywood como o Mark Hamill e o Gary Oldman, cachês que com certeza não custaram barato ajudar a completar esses 200 milhões gastos. Kingdom Hearts 3 está chegando aí e já vem trazendo história bizarra para aquecer as expectativas. Enquanto plataformas como o Twitch e o YouTube têm conseguido banir quem está vazando detalhes do jogo, que só sai na próxima terça-feira, a galera mais espírito de porco está indo em lugares menos vigiados para espalhar spoilers. O site de vídeos pornográficos Pornhub. É claro que a gente não vai mostrar nada disso aqui, mas os vídeos publicados lá vão desde a abertura do jogo até chefes secretos da campanha. As cenas muito provavelmente vieram de cópias do game que vazaram no final do ano passado. Para lidar com o problema, a Square Enix diz que só vai adicionar no dia 29 uma cena pós-créditos com um final secreto. Não resolve, né? Mas já ajuda. Vocês sabiam que a Bethesda e a Ubisoft estavam se alfinetando ontem no Twitter por causa do Far Cry New Dawn, que tem um visual muito parecido com o Rage 2? Sabiam também que teve gente que recriou o Dead Space no Game Dreams do PlayStation? Pois é, tudo isso e mais um pouco que não coube aqui no Checkpoint de hoje você pode encontrar lá no site do voxel.com.br. Ou seja, saindo aqui do Checkpoint, você pode ficar mais atualizado lá no site ou dar uma olhada nesse outro vídeo aqui bonito, aqui do lado. Um ótimo final de quarta-feira para todos vocês e até amanhã.